Talvez você pense assim, nossa Dani, pra eu tocar assim, melhor mesmo, eu tenho que estar muito aquém do que eu estou hoje no meu instrumento, sabe? Pra mim ainda tudo é muito difícil, talvez uma coisa que você pense é, não dá pra acompanhar o meu estudo musical fazendo um estudo em paralelo, sabe? Eu começar a fazer outro estudo, estudo teórico, começar a fazer outras aulas junto com o meu estudo instrumental, simplesmente porque eu nem tenho tempo pra isso, eu tô muito no começo e pra mim se torna complexo tudo isso, é uma série de coisas que eu tenho que organizar na minha rotina, enfim, e o que você fala é muito ainda amplo pra mim, pra mim não dá, pra eu conseguir tocar melhor eu tenho que estar muito aquém. Se você tem essa dor, essa sensação, você tem que ter clareza de que não se trata da gente ter tempo ou capacidade pra fazer um curso novo, estudar matérias novas ou não, organizar isso ou aquilo, na verdade, o que você precisa entender desde já é que você precisa fazer pequenos ajustes na sua rotina diária de estudo, na forma como você vai estudar o seu instrumento, como você vai desenvolver as repetições que tem que fazer daquela música que você está estudando. Ajustando esse ambiente musical de aprendizado diário, se permitindo não olhar apenas pro aspecto técnico, mas olhar pra outras questões, não ficar separando, sabe? Ou eu só vou olhar pro harmônico, ou eu só vou fazer o técnico, ou eu só vou fazer o rítmico, não. Quando você consegue ter uma visão da música maior, significa que você se permitiu fazer uma distribuição maior e melhor do que você está aprendendo sobre música naquele teu tempo de estudo ali. Porque cada repertório que a gente estuda, cada música que a gente pratica no nosso instrumento, ela tem alguns aspectos harmônicos, ela tem outros aspectos rítmicos, ela tem outros aspectos melódicos, outros aspectos auditivos que a gente tem que focar, outros aspectos estilísticos. Cada música tem um conjunto de aspectos, uma única música não consegue ter todos os aspectos possíveis que existem na música, não. Mas o fato é, o que aparece ali naquele teu repertório, que está naquela música, é uma possibilidade de expansão de entendimento da música como um todo. Porque pelos aspectos que apareceram ali, você vai entender um pouco mais de música, não só sobre como toca aquela música, de música. Então é você distribuir melhor o teu tempo de prática daquela música e no que você está focado nali. Diante do que aparece ali, você tem que ter possibilidade de falar, nossa, deixa eu estudar isso aqui, está parecendo uma progressão que eu não conheço. Por que tem essa progressão? Nossa, uma tonalidade diferente nessa música. Nossa, uma escala diferente. Caramba, tem uma outra escala, está sendo usada outra escala, está modal isso aqui, não, não está. O que tem aqui nessa música e que eu posso usar da oportunidade que ela me traz para eu entender de música? Isso vai fazer você se posicionar diferente na hora que você está tocando, vai fazer o teu conhecimento musical crescer, vai te trazer possibilidades de aprendizado técnico muito mais otimizadas, otimizadas, porque você para de ser um papagaio repetindo para tentar acertar, você transcende, porque você olha de cima, você analisa. E isso foi um ajuste dali, da condução do teu ambiente de aprendizado, de prática diária do instrumento. Ok? Porque estamos todos numa mesma escala de crescer na música. Alguns estão aqui, nos primeiros degraus dessa escada, se a gente trouxesse para uma visão de uma escada, alguns estão trilhando o primeiro degrau, outros estão no degrau aqui e outros estão aqui. Mas estamos todos nós, todos nós, eu me incluo, numa escada de crescimento musical. Porque não tem linha de chegada. O que a gente tem que fazer é aprender a subir essa escada da melhor forma, da mais eficiente possível. Sempre, quanto mais a gente dá um passinho ali na escada, a gente vai aprender mais coisas, vai ter mais coisas. A música, ela é muito ampla. E a gente precisa de uma vida inteira, olha lá, se... Bom, pois eu te digo, agora que eu chegar aos meus 80, 90 anos, se eu já aprendi de tudo. Sempre vai ter algo novo, porque sempre tem um novo compositor que surgiu, que colocou uma nova proposta composicional. E desde que a gente não se feche naquele repertório que a gente já sabe tocar, eu só toco isso, eu vou fazer isso aqui. Se a gente não se fechar para isso, sempre vai ter uma nova oportunidade de aprendizado. Algo novo que alguém trouxe, que alguém criou, que era algo que você não fazia, não conhecia. Olha que interessante, uma prática de um estilo de um outro país que você não conhecia. Então a gente vai crescendo. A gente tem que se abrir para mudar a forma de contato diário com a música, de reorganizar esse ambiente. E buscar as fontes, os veículos que nos façam mudar isso. Eu preciso entender esse assunto. Não se trata de querer entender tudo de uma única vez. Eu preciso entender esse assunto. Então eu busco esse assunto, mas aplicando ele naquele meu repertório, naquela minha música, conectando diariamente. Nunca estudando assuntos que vão fazer a gente ter uma cultura musical ampla, mas de forma desconectada com a prática, que não é para isso. Então o nosso repertório tem que ser um propulsor de movimentar o nosso entendimento musical. Não apenas de movimentar a nossa capacidade técnica. É também, lógico, lógico, mas de entendimento musical.